Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e como eu prometi a vocês no vídeo onde eu fiz um tour pela minha comunidade hoje eu vou fazer um tour aqui pela minha casa confesso que eu tô bastante nervoso porque esse não é um tipo de conteúdo que eu costumo trazer aqui no canal pelo fato de ser uma coisa assim que gera muita intimidade e esse nunca foi o foco do canal como vocês sabem eu gosto de gravar muita coisa na rua coisa de comida, entrevista, experimento social mas hoje, pelo momento que a gente se encontra eu resolvi fazer esse tour aqui por casa trazer vocês um pouquinho mais pra perto de mim e mostrar um pouco mais da minha realidade então, esse é o vídeo de hoje eu espero muito que vocês gostem então, vamos lá! e essa daqui, como vocês podem ver, é a frente da minha casa minha mãe chegou pra morar nesse lugar aqui, nessa casa em específico no ano de 1993, ela morava numa outra comunidade que fica a mais ou menos dois quilômetros daqui e aí, ela teve alguns problemas lá em relação ao meu pai e resolveu trocar a casa que eles tinham lá, que era de alvenaria, por essa daqui que na época era de taipa aquelas casinhas que são feitas de barro e madeira, como eu já expliquei aqui no canal pra vocês e quando eles vieram morar aqui, a casa já estava bem deteriorada bem acabadinha mesmo é tanto que quando eu nasci, em 1995, eles tiveram que mudar na verdade, antes de eu nascer, eles tiveram que mudar pra casa da minha tia que fica aqui perto, que eu mostrei no vídeo da comunidade, inclusive porque a casa estava prestes a desabar e aí, a gente foi pra lá eu nasci na maternidade e os meus primeiros dias eu passei lá na casa da minha tia e, um pouco tempo depois, a casa da minha tia também começou a desabar por conta das chuvas, a casa também era de taipa e aí, a gente teve que vir correndo pra cá que a nossa casa já estava em construção, né a gente só faltava colocar as portas, fazer o piso e mesmo assim, a gente teve que vir nas carreiras e fazer esses últimos reparos, assim, de última hora pra gente poder vir morar porque a casa da minha tia também estava desabando ou seja, o perrengue já começou aí desde quando eu praticamente saí da barriga da minha mãe e aí, logo quando eles mudaram pra cá em 1995, só conseguiram construir uma sala um terraço e um quarto até o banheiro era do lado de fora e, ao longo desse tempo, né de 1995 até agora, 2021 a gente conseguiu fazer várias mudanças várias reformas e hoje a casa se encontra bem mais confortável a princípio era apenas uma casa com dois quartos sala, cozinha, banheiro e terraço e um quintal bem grande mas aí, em 2014, minha mãe resolveu dividir a casa ao meio de um lado ficamos morando eu e minha irmã e do outro, ela sozinha mas aí, minha irmã foi embora, né foi morar em outro bairro e agora, nos encontramos apenas nós dois eu moro do meu lado e ela mora do dela agora eu vou mostrar aqui pra vocês a área externa aqui da frente da casa e logo mostro a parte que eu moro vocês devem estar escutando uns louvores aí é, porque o pessoal da igreja resolveu ligar o som bem na hora que eu tô gravando mas, enfim, essa daqui é a nossa área ela é bem simples, ainda não tá do jeito que a gente quer e tem, basicamente, um jardinzinho que tá um pouco descuidado no momento mas que a gente ainda vai renová-lo e uma área bem legal de mais ou menos 2 metros de largura com 6 de comprimento 6, 7 de comprimento e tem uns materiais de construção também que a gente tá utilizando aí pra fazer as nossas reformas tá ali estocada porque no momento a gente não tá fazendo nada e, assim, a gente quer botar bastante planta aqui bastante coisa verde porque aqui em João Pessoa é muito quente como vocês podem ver, eu tô bem suado a camisa, ó, tá bem molhada já e, assim, quanto mais verde, melhor e agora eu vou mostrar pra vocês a parte que eu moro o meu cantinho essa daqui é basicamente a entrada, né do meu cantinho funciona como uma área de serviço, na verdade tem aqui uma máquina que a gente usa pra lavar roupas ali tem um bocado de treco, de tralha também uma pia que são coisas que a gente tá usando nas nossas reformas uns varais aqui que eu uso pra estender minhas roupas aqui uma vassoura, uma pá ali uma mangueira que a gente usa pra regar as plantas e, assim, eu fiz esse espaço aqui em 2012, foi que apenas tinha esse muro aqui e eu resolvi fazer essa cobertura porque, meus amigos, naquela época a situação tava bem complicada e aí eu resolvi fazer uma barraquinha aqui não tinha aquela parte do muro lá do lado de fora e eu resolvi fazer uma barraquinha pra poder vender cachorro-quente coxinha, sal, enfim, salgados no geral, bolo coisas que eu sabia fazer e aí acabou que não deu certo mas ainda ficou aqui eu vou tirar futuramente essa parte aqui e aqui eu vou dedicar mesmo a uma área de serviço, né vai continuar sendo a área de estender roupas de lavar roupas e guardar treco aí, vindo pra cá, é a porta de entrada do que eu considero o meu kitnet, o meu cantinho e, assim, essa porta, meus amigos, ela é muito antiga ela é muito velha ela tem quase 26 anos é a minha idade, praticamente eu tenho 25, faço 26 em setembro e essa porta tem a minha idade e eu vou entrar aqui não se assustem essa é a minha sala e deixa eu acender aqui a luz e a janela aqui abrir, né pois bem, essa sempre foi a sala da minha casa hoje ela tá modificada mas sempre foi essa a sala como vocês viram o piso ainda é um piso bem antigo de quando minha mãe veio morar aqui e é isso esse espaço aqui eu pretendo transformar em breve inclusive já anunciou aqui que teremos alguns vídeos de reforma, de transformação como eu fiz com o meu quarto que daqui a pouco eu mostro pra vocês vocês já viram, né, na reforma mas pra quem é novo aqui no canal e não viu eu vou mostrar e eu pretendo deixar essa sala bem agradável bem aconchegante botar um piso novo fazer um novo reboco nas paredes iluminação enfim eu quero fazer isso aqui na minha sala e o projeto já tá sendo feito pela minha amiga Dinella é basicamente isso uma sala que tem aí em torno de 3 metros por 3 e que vai dar um trabalhinho quando for reformar mas vai ficar muito legal e esse cômodo aqui vai ser a minha futura cozinha e esse espaço aqui já foi o terraço da casa já foi o meu quarto por um bom tempo e futuramente será aqui onde eu vou preparar minhas refeições meus vídeos de comida e receita e também aqueles vídeos de delivery e tal experimentando comidas novas e assim é um espaço bem pequeno tem cerca de 1 metro e meio por 2 e meio e já tá sendo tudo projetado porque eu quero utilizar o espaço da melhor forma basicamente eu tenho um fogão, uma geladeira uma pia é um espaço pra cortar, né tipo uma mesa porque não dá pra colocar uma mesa de fato e assim é um espaço que no momento tá sendo inutilizado mas que em breve será muito, muito, muito utilizado por mim hoje essa área serve basicamente pra guardar a minha bike que de vez em quando me dá uma loucura na cabeça e eu saio por aí pedalando e é muito bom mas já faz mais de um mês que a bichinha tá aqui parada cheia de poeira e agora pra quem ainda não conhece eu vou apresentar o meu quarto esse aqui já foi o quarto da minha mãe já foi o quarto da minha irmã e atualmente é o meu quarto foi uma luta pra chegar até aqui mas deu muito certo bom, é esse aqui o meu cantinho onde eu descanso, onde eu estudo onde eu trabalho é aqui que eu edito os meus vídeos minha ilha de edição tá aqui no quarto e foi com muito sufoco que eu consegui reformar quem acompanhou viu a reforma durou aí quase três meses e assim, ficou com um resultado muito satisfatório e como eu disse já foi o quarto da minha mãe e do meu pai depois o quarto da minha mãe sozinha quando ela separou dele depois veio minha irmã pra cá e por último agora e o único que conseguiu reformar eu pois é, por um tempo eu dormi na sala basicamente no lugar onde hoje é o banheiro que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês e assim esse é o meu quarto, meus amigos esse é o meu quarto e agora eu vou mostrar pra vocês o meu banheiro e esse aqui é o meu banheiro como vocês podem ver ele é bem estreitinho porque esse banheiro ele foi feito de forma improvisada quando minha mãe decidiu dividir a casa ele era um banheiro bem feio mesmo sabe, parecia aqueles banheiros de sabe, daqueles bares de rua pronto, era horrível e aí eu acho que foi em 2018 não lembro exatamente qual foi o ano que eu resolvi transformar meu banheiro e hoje ele se encontra assim é pequeno, mas é bem aconchegante dá pra tomar um banho e se refrescar nesse carro de João Pessoa porque meus amigos olha só tudo isso aqui é suor é muito quente essa cidade e é isso isso aqui é o meu banheiro então amigos é esse daqui é o meu cantinho eu gosto de chamar de kitnet mas é a minha casinha de fato esse é o lugar onde eu vivo tem muita coisa pra fazer ainda eu espero conseguir reformar esses espaços é um sonho mesmo ver minha casinha pronta ver minha casinha arrumada agora um bônus eu vou mostrar pra vocês a parte da minha mãe porque eu não vivo 100% aqui metade das minhas coisas eu faço lá porque eu não tenho cozinha então eu uso a cozinha da casa dela e agora eu vou mostrar pra vocês lá vou de casa posso entrar? vou entrando aqui olha quem eu já encontro aqui tá aí bom galera quando a gente entra aqui na casa da minha mãe toda casa tem esse cantinho da bagunça aqui ela guarda algumas coisas também tem material de construção tem adubo ali pras plantas tem a caixinha de areia dos gatos tem essa mesa aqui também que é uma mesa bem antiga que a gente tem aqui aí a gente vai entrando e ela de cara com essa TV gigante aqui eu vou desligar por conta do barulho e essa é a sala da minha mãe ó é bem arrumadinha é tudo muito simples mas ela arruma com bastante carinho tá bem limpinha aqui ela fez questão de limpar pra gravar o vídeo antes de mostrar lá a cozinha que vocês já conhecem eu vou entrando aqui no quarto vou invadir sua privacidade e esse aqui é o quarto dela tem a cama dela ali aquela parede amarela que eu acho essa cor maravilhosa aí virando pra cá deixa eu fechar aqui a porta pra vocês verem melhor pra ali é onde fica o guarda-roupa dela outros trecos as baguncinhas dela e é isso o quarto dela é bem grande eu acho que foi o último cômodo que ela construiu quando ela dividiu a casa aí aqui é o banheiro esse aqui é o banheiro dela também é bem pequenininho esse banheiro aqui é bem antigo é de 2000 e um pouquinho logo depois que eles vieram morar aqui eles construíram esse banheiro e essa parte aqui que eu tô que era a cozinha onde a sala dela era a cozinha mas depois que ela dividiu virou a sala e aqui aquele lugarzinho que vocês tanto conhecem já é a cozinha dela deixa eu tirar esse daqui que eu não tô fazendo propaganda da Johnson & Johnson e aqui é a cozinha dela que vocês já conhecem é o lugar onde eu faço receitas é o lugar onde enfim onde eu faço os vídeos de comida e é isso inclusive ela tá fazendo até aqui um almocinho tá cheirando pra caramba frango tem feijão ali ó vai levanta aí esse feijãozinho mostra aí ui coisa boa e é isso essa daqui é a casinha da minha mãe dê um cháu aqui pra gente pro pessoal agora eu vou mostrar ali pra vocês o quintal e esse aqui é o quintalzão né quintalzão que eu tô tentando transformar ele num quintal produtivo é um vocês viram num vídeo que eu mostrei aqui recentemente tem mamão tem tem pezinho de acerola melancia e recentemente eu fiz uma plantação de milho e de feijão pois é espero agora na próxima no próximo São João né agora em junho colher milho e colher feijão o quintal ele é bem grande ele é enorme mesmo as pessoas quando vem aqui até dizem assim ah porque você não constrói uma outra casa dá pra fazer um casarão mas não a gente não tem a pretensão de fazer isso não a gente apenas quer futuramente aumentar aqui esse espaço né fazer pegar ali daquele daquele daquela ponta do muro ali e puxar até ali a outra ponta pra fazer uma área externa né pra aumentar a área externa na verdade fazer uma cozinha é a carvão a lenha um fogão a lenha na verdade uma churrasqueira enfim fazer uma área mais de lazer e é isso bom amigos e esse foi o vídeo de hoje mostrando aqui a minha casa onde eu moro trazendo vocês um pouco mais assim mais pra minha realidade esse vídeo pra mim é mais um passo na quebra de um paradigma que é essa vergonha que a gente que mora em comunidade tem de mostrar a nossa realidade de mostrar o que vivemos como vivemos e mostrar a minha comunidade e agora ter mostrado minha casa pra vocês me ajuda muito a evoluir como ser humano e quebrar esse preconceito interno que eu sempre tive e que sofri muito por conta disso por ter vergonha de onde eu moro por ter vergonha da minha casa por ser simples mas hoje eu compreendo que não é necessário a gente morar na melhor casa do mundo no melhor lugar do mundo pra ter orgulho pra se sentir feliz e assim por enquanto é isso que eu tenho é isso que eu disponho então eu tenho que aproveitar ao máximo aquilo que eu tenho no momento e é isso o que eu posso fazer agora é reformar minha casinha quem sabe num futuro aí não tão distante eu possa comprar uma casa nova e tudo isso eu vou mostrando aqui no canal pra vocês porque não adianta esconder a nossa realidade não adianta esconder tentar mostrar aquilo que a gente não é porque na vida eu acho que a humildade ela tá acima de qualquer outra coisa a humildade e a verdade tá bom? no mais muito obrigado por você ter assistido esse vídeo se gostou não sai daqui sem deixar o teu like se for novo óbvio clica no botão inscrever esse que tem aqui embaixo e clica no sininho pra não perder mais nenhum vídeo que eu postar aqui no canal e deixa um comentário aqui também que eu quero saber o que você pensou desse vídeo seu comentário é muito importante eu sempre tô lendo tô dando coraçãozinho porque eu sei que vocês se sentem assim lisonjeados quando a gente dá um coraçãozinho pra vocês nos comentários e é isso mais uma vez eu só tenho a agradecer por ter assistido esse vídeo até aqui o final e nos vemos numa próxima aventura meus amigos tchau agora eu vou ali ver o que tem pra comer e também tomei uma aguinha vou tomar uma aguinha porque além de estar quente eu tô morrendo e cedo tchau 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 tchau